É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de como fazer em Minecraft Nesse vídeo eu estou na sequência de trazer os novos mobs que vieram para essa nova atualização do Minecraft E a gente tem aqui o perdido Perdido é esse esqueleto aqui, ele pode atacar você com flecha especial E pode te paralisar por até 30 segundos galera E ele claro não sobrevive no sol Você pode ver que eles estão queimando aí Mas tem que tomar cuidado quando eles atiram a flecha em você Eles vão correndo direto para a água, sempre que tem o som Porque quando eles atiram a flecha eles podem te dar 30 segundos de lerdeza De qualquer outro tipo de dano Bom, vamos ficando por aqui com mais um vídeo rápido de como fazer em Minecraft Na sequência dos mobs galera Se você está curtindo, se inscreve no canal, são vídeos novos todos os dias Até o próximo, valeu!